Portagem do SBT Cuiabá, SBT Comunidade, mais uma vez nas ruas. Estamos aqui no Trevo do Lagarto, em Varzegrande. Aquele homem que você observa nas imagens aqui, estamos ao vivo, é um caminhoneiro. Aquele de boné, o Anderson Nunes, ele é um caminhoneiro que foi sequestrado na madrugada desta quinta-feira que as margens da rodovia dos imigrantes, bandidos, armados, sequestraram este caminhoneiro quando ele estava em um posto de combustível. Ele estava carregado com óleo diesel em uma carreta Britrem. Na noite já desta quinta-feira, os amigos de Anderson nos procurou o SBT Comunidade, o programa, para que a gente pudesse divulgar aí o paradeiro dele. Aqui está um dos amigos dele aqui, de Anderson. Amigo, está aliviado, está aliviado. Graças a Deus, estou de casa, graças a Deus. Encontrou um amigo com vida. Graças a Deus, amigo. Ele está conversando com a equipe de reportagem ali. Eu vou falar com ele daqui a pouquinho. Vocês não podem perder todos os detalhes no www.mtplay.com.br E daqui a pouquinho no www.lapadalapada.com.br Ali é um dos amigos dele que estava à sua procura, gente. Nós estamos aqui no Trevo do Lagarto, aqui na base da PRF, onde ele foi liberado por esses sequestradores. Eles não conseguiram levar essa carga de diesel. O caminhão desligou, apagou, não conseguiram tocar aí diante para tentar descarregar essa carga em algum local. Aí, eles procuraram a nossa equipe de reportagem. Nós viemos até o local e recebemos uma ligação. Recebemos uma ligação e ali, está ali Anderson Nunes, conversando com outra equipe de reportagem. Nós que estávamos à sua procura. Ele conversou com a nossa equipe, emocionado, abraçou os amigos, falou com a família. E nós estamos aqui registrando o momento que este caminhoneiro, ele foi aí liberado por esta quadrilha de ladrões, de bandidos, que sequestraram ele na madrugada desta quinta-feira. Aqui na Rodovia dos Imigrantes, aqui em Varzagrande. Ele foi sequestrado aqui na Rodovia dos Imigrantes, em Varzagrande. E foi liberado também, aqui próximo mesmo, ao local onde ele foi sequestrado, tá gente? Então, mais esta informação, mais um caminhoneiro, mais um trabalhador que foi sequestrado. Ele foi liberado por esta quadrilha. A carga dele era uma carga de óleo diesel. Não perca todos os detalhes nesta sexta-feira. SBT Cuiabá, programa Comunidade.